O dinheiro não vire como devia vir, quer dizer, algo em ti te diz que vai receber 10.000 medicamentos, mas você recebe mil medicamentos, porque você não está sendo fiel a Deus, mas o teu Espírito está para confirmar. O dinheiro não vire como devia receber, você espera receber uma certa quantia em dinheiro, mas o que você recebe é muito pouco, chama-se o espírito do shortcoming, você sabe e você sente no teu espírito, você sente no teu espírito, eu não sei, mas eu sinto que eu tenho de receber tanto por causa daquilo que eu investi, ou por causa daquilo que eu fiz, chega na hora, percebe pouco, alguns têm uma qualidade de trabalho que fazem, mas o valor que te paga nunca é proporcional à qualidade do trabalho que você faz, porque você não é fiel a Deus, simples como isso. E aí